E aí, Alfartanos? Como eu falei para vocês, eu sou Janaína Bezerra, sou enfermeira, trabalho no HUFMA de São Luís e estou aqui com vocês no módulo de imunização. E nós já passamos pelo primeiro módulo, aquele módulo que tem, assim, aquele bloco que nós falamos de várias datas, vários marcos históricos, e agora nós vamos falar da estrutura da sala de vacina. Então, para chegar na vacina, eu tenho que entender como que é a estrutura da sala de vacina. E tem aquelas perguntas, que são aquelas perguntas básicas de prova, tipo, a sala de vacina é uma área crítica, semicrítica, não crítica? Como que eu faço a limpeza da sala de vacina? Qual é a função da equipe da sala de vacina? O que eles têm que fazer no início do turno? O que ele tem que fazer no meio do turno, no final do turno? Quais os cuidados com a geladeira? Qual a geladeira que eu posso usar? Qual a geladeira que eu não posso usar? Então, tudo isso aqui são informações importantíssimas, baseadas nos manuais do Ministério da Saúde, que nós trouxemos para esse bloco. Então, fique atento e no teu resumo aí agora, no teu material de apoio, você vai colocar a estrutura da sala de vacina. E você vai começar a montar no teu material de apoio as observações da estrutura da sala de vacina. O que tem que ter na sala de vacina que você não pode esquecer para a sua prova. Então, vamos lá. O Programa Nacional de Imunizações, com o objetivo de quê? De promover a garantia da qualidade dos imunobiológicos adquiridos e ofertados à população, conta com a rede nacional, constituída por uma estrutura física, a rede de frios, que viabiliza o processo logístico, a cadeia de frio. Então, imagina aí agora a responsabilidade, que é o armazenamento da vacina, a distribuição dessa vacina, para chegar até a fase da aplicação. Então, até a própria geladeira, ela tem características que são importantíssimas, cuidados que são importantes. Então, tudo isso aqui, o nosso programa, ele está preocupado, a nossa rede de frios, ela está preocupada. Então, vamos começar a descrever agora quais são os nossos cuidados nessa sala de vacina. Sala de imunização. A sala de imunização, SI, representa a instância final da rede de frio. É quando a vacina vai chegar lá para ser aplicada. Sendo responsável exclusivamente, esse exclusivamente aqui, ele não vai ser pegadinha. Ele realmente existe, exclusivamente, pelos procedimentos de vacinação de rotina, vacinação de rotina, ok, campanhas, ok, bloqueios, ok, e intensificações, ok. Consideradas suas atribuições, as salas localizam-se em unidades de serviço da rede de atenção básica de saúde e em menor proporção na assistência. As salas de vacinas, que são estruturadas em estabelecimentos de saúde de média e de alta complexidade, poderão realizar aplicação de imunoglobulina. Então, aqui eu já vou parar, porque aqui já tem uma questão de prova. Aqui você já pode colocar prova no cantinho do seu material. Toda sala de vacina pode fazer imunoglobulina. É isso que você tem que entender. O que é que o teu material está te dizendo? Aquelas vacinas que são localizadas em estabelecimentos de saúde de média e de alta complexidade. Então, que tem um suporte. Um suporte adequado para a realização e para a segurança dessa pessoa que vai fazer imunoglobulina. Se ele tiver alguma reação, aquele local que está sendo feito imunoglobulina, ele vai ter suporte adequado? Então, a realização da imunoglobulina, ela vai ser feita naquela sala onde se tem o quê? Onde seja de média e de alta, que ela esteja naquele estabelecimento de média e de alta complexidade. Então, anota isso no teu material. Vamos seguir. Para a realização de sua atividade, é fundamental o armazenamento dos imunobiológicos aplicáveis em suas rotinas, em equipamentos de refrigeração apropriado e dentro de condições ideais. Então, não é de qualquer forma que você vai armazenar essa vacina. Vai ser em locais apropriados e dentro de condições ideais. O dimensionamento dos equipamentos deve prever o prazo de até 30 dias de armazenamento de biológicos. Então, onde tem número, tem questão. Então, até 30 dias do armazenamento desses imunobiológicos. O quantitativo populacional de sua abrangência, as metas de cobertura, as estratégias, rotina e cobertura e a sua respectiva programação de abastecimento. As necessidades e frequência da execução de atividades extramuros e ou as situações emergenciais são aspectos a serem considerados para a seleção e o dimensionamento dos equipamentos e insumos. Então, tudo tem que ser muito programado para que não falte, para que não estrague esses imunobiológicos. Informações importantes sobre a sala de vacina. Então, vamos aqui. Essa parte do material vem aquelas perguntas, assim, batidas em prova. Aí vem aquela pergunta que eu fiz no início do bloco. A sala de vacina, ela é uma área crítica, não crítica ou semicrítica? A sala de vacina, ela é uma área semicrítica. Não esqueça disso, porque no levantamento de questões, que nós vamos chegar na frente nos próximos módulos, que nós estamos aprofundando cada vez mais, teve pergunta, falando, perguntando, e aí? A sala de vacina é uma área crítica, semicrítica ou não crítica? Então, ela é uma área semicrítica. E aqui você já tem uma questão de prova. Então, tá aqui, ó. Marca aí no teu material. Ela é uma área semicrítica. É uma sala com área mínima de 6 metros quadrados. É mínima ou máxima? Atenção, é mínima. Coloca um olhinho aqui, que é o nosso sinal de alerta. É mínima de 6 metros quadrados. Contudo, recomenda-se... O que é recomendado? É recomendado uma área média a partir de 9 metros quadrados. Na verdade, a recomendação é a partir de 9 metros, mas é aceitável a área mínima de 6 metros quadrados. Então, lembra do 6 e do 9. Pisos e paredes lisos, ó, lisos, contínuos, sem frestas. E o detalhe mais importante, laváveis. Portas e janelas pintadas com tinta lavável. Olha a quantidade de critérios. Portas de entrada e saída independentes quando possível. Então, aqui, é quando possível. Seria o ideal. Mas ele não coloca de forma exclusiva, de forma única. Então, portas de entrada e saída independentes quando possível. Teto com acabamento resistente à lavagem. Até o teto, ele cita que esse teto, ele seja resistente à lavagem. Bancada feita de material não poroso. O que? Aquele material poroso, ele favorece sujeira, sujidades. Então, essa bancada, ela tem que ser não porosa para o preparo de insumos durante os procedimentos. A pia para lavagem dos materiais. Pia específica para uso de profissionais na higienização das mãos. Então, a pia específica, olha aqui, ó. Pia específica para uso de profissionais na higienização das mãos. Nível de iluminação natural e artificial. Temperatura, umidade e ventilação natural em condições adequadas para o desenvolvimento das atividades. Tomada exclusiva para cada equipamento elétrico. Então, não bota nada de T, nada de colocar T e colocar aqui vários equipamentos. É uma tomada, olha o nome aqui, ó. Esse aqui não é pegadinha. É tomada exclusiva para cada equipamento elétrico da sala de vacina. Equipamentos de refrigeração utilizados exclusivamente para conservação de vacinas, soros e imunoglobulinas. Conforme as normas do Programa Nacional de Imunização nas três esferas da gestão. Então, lógico, que nada de colocar refrigerante, suco, nada de você colocar o que é pessoal ali, o que é do seu uso na geladeira da sala de vacina. Ela é destinada exclusivamente para os imunobiológicos. E cada detalhe desse que nós estamos falando aqui, você pode ter certeza que você pode visualizar como questão de prova. Porque nós estamos falando da estrutura, da estrutura da sala de vacina. Então, até chegar na vacina, até chegar nela, você tem que estar muito ciente como que deve ser organizada essa estrutura. Equipamentos de refrigeração protegidos da incidência da luz solar direta. Então, tentar colocar esse equipamento de refrigeração de forma que o sol não bata nesse equipamento. E a sala de vacinação mantida com condições de higiene e de limpeza, com certeza. Proibido o uso de refrigeradores domésticos e tipo frigobar para armazenamento das vacinas. E eu ainda dei uma dica, ó. Eu coloquei aqui direto da prova. Quando no material de vocês eu colocar assim, direto da prova, cuidado, atenção, relembrando, principalmente nesse material de apoio, vocês vão ficar de olho porque ali vai ter questões de prova. E a tendência das provas é perguntar se o frigobar pode ser utilizado para o armazenamento das vacinas. E não. O refrigerador doméstico também não é indicado. Então, fica de olho nessas observações. Quando tem direto da prova, é porque ali pode ter pegadinha. Nada de refrigerador doméstico e nada de frigobar. O que deve fazer no início da jornada de trabalho e na sua prova? Para ficar mais fácil, vamos imaginar aqui que você vai trabalhar agora na sala de vacina. Você já conhece essa estrutura. Então, vamos fazer aqui uma viagem. Você, nesse momento, você trabalha na sala de vacina. Você teve um treinamento sobre a estrutura da sala de vacina. Então, as informações anteriores você já tem. O que é que você vai ter que saber agora? Quando você chegar lá no teu turno de trabalho, você vai iniciar o teu turno de trabalho. O que você tem que fazer? Então, você vai ter que saber isso sem ninguém perguntar. Por isso que eu coloquei assim, direto da prova e também da sua prática. Vamos lá? Você deve verificar se a sala está limpa e em ordem. Beleza. Dá aquela olhada. Verifica a limpeza. Verifica a ordem. Verifica a temperatura dos equipamentos de refrigeração. Registrando no mapa de registro diário da temperatura. Muito cuidado com esse mapa. Vai ter um mapazinho lá. Você vai logo de cara observar a temperatura e fazer a anotação. Verificar ou ligar o sistema de ar-condicionado. Veja como é que está esse sistema. Organizar a caixa térmica de uso diário. Então, vai ter uma caixa térmica que vai ser aquela caixa que você vai ficar usando durante a jornada. Então, você já vai organizar ela. Separar os cartões de controle dos indivíduos com a vacinação aprazada para o dia do trabalho. Ou consultar o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização para verificar os aprazamentos. Então, necessário, entra aí no sistema. Retirar do equipamento de refrigeração as vacinas. E separar os diluentes correspondentes na quantidade necessária ao consumo na jornada de trabalho. Então, você não vai ficar abrindo a geladeira. Abrindo a geladeira, você vai separar as vacinas e os diluentes que você vai utilizar. Considerando o agendamento previsto para o dia e para a demanda espontânea. Então, você vai tirar essa quantidade de acordo com o que está previsto de ser usado. Organizar vacinas e diluentes na caixa térmica. Aquela caixa térmica que você disse que tinha que organizar, você vai colocar as vacinas agora. E já na temperatura recomendada. Atentar para o prazo de utilização após a abertura do frasco. Abrir o frasco e a vacina é o que? De seis horas, oito horas, para apresentações em multidose. Organizar sobre a mesa de trabalho os impressos e os materiais do escritório. Perfeito. Então, vocês viram aqui o que? O que você deve fazer. Então, você que está aí do outro lado da telinha. A partir de hoje, para ficar mais fácil, você vai imaginar você chegando na sala de vacinação. Dessa forma, você acerta na prova. É uma técnica boba, entre aspas, mas muito prática e que funciona. Então, você vai... O que eu tenho que fazer? Então, faz esse mapa mental das etapas do que você tem que conferir. E agora, nós vamos falar da sua responsabilidade como equipe. A equipe e a sua responsabilidade em relação à sala de vacina, em relação a essa imunização. Então, é que a responsabilidade como equipe não é do X, do Y e Z, mas a responsabilidade de quem está lá. Utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento. Então, é ter um cuidado, ter um zelo. Dar destino adequado aos resíduos da sala de vacinação. Muito importante isso aqui, ó. Resíduos adequados. Atender e orientar usuários com responsabilidade e respeito. Registrar todos os dados referentes às atividades da vacinação. O registro é fundamental. O que não se escreve, se perde. O que não se digita, se perde. Nos impressos adequados para manutenção. O histórico vacinal do indivíduo. E a alimentação do sistema de informação do PNI. Porque esse sistema, ele tem que ser alimentado. Manter o arquivo da sala de vacinação em ordem. E promover a organização e monitorar a limpeza da sala de vacinação. Agora, o que você deve fazer antes de administrar a vacina e na sua prova? Quais são os cuidados agora? Você conhece o cuidado quando você chega na rotina do trabalho. O cuidado quando você chega na rotina do trabalho. Você conhece a sua responsabilidade como equipe. E agora é a sua responsabilidade na administração da vacina. Qual é o seu cuidado na administração da vacina? Então, vamos conferir no material. Avaliar os documentos e verificar quais vacinas serão administradas é a base. Então, o João veio para vacinar. Vamos ver o que João, qual vacina João vai fazer hoje. Avaliar a situação de saúde e possíveis contraindicações. Como que João está? Não é só chegar, pegar a carteira do João e aplicar a vacina. Como que João está? Hoje ele teria alguma contraindicação? Mas vamos ver isso nos outros módulos. O registro no calendário, a data, dose, lote, unidade de saúde e o aprazamento no calendário e no cartão de controle. Verifique qual imunológico deve ser administrado, conforme indicado no documento pessoal do registro do João ou conforme a indicação médica. Qual é a coisa fundamental após isso? Você vai higienizar as mãos e após o procedimento. Antes e após. Examine o produto. Observe a aparência da solução. O estado de embalagem. O número do lote. E o prazo de validade. O exame do imunobiológico pode ser feito logo no início das atividades diárias, pela manhã, ao separar os produtos para o dia do trabalho. O exame não exclui a observação antes do preparo de cada administração. Ou seja, você chegou, você avaliou os imunobiológicos ao arrumar na caixa térmica. Mas quando o João chega, o Pedro, a Maria, para fazer a vacina, isso não tira a responsabilidade de você avaliar novamente. Você vai fazer essa segunda avaliação. Observe a via de administração e a dosagem e prepare o imunobiológico. Administre o imunobiológico segundo a técnica específica. Observe a ocorrência de efeitos adversos após vacinação. E despreze o material utilizado na caixa coletora de material pérfuro cortante. Agora eu te pergunto, você fez a jornada do início do trabalho, você entendeu a sua função como equipe, você está atento ao que deve fazer antes da administração da vacina, e agora o que você vai fazer quando você vai fechar a sala de vacina? Quando você vai encerrar o seu turno de trabalho. Então nós temos os cuidados aí no final do turno de trabalho. Vamos lá. Confira o boletim diário das doses de vacinas administradas no dia. Vai dando uma olhada nesse boletim. Retire as vacinas da caixa do uso diário, identificando nos frascos a multidose e a quantidade de doses que podem ser utilizadas no dia seguinte. Ó, isso aqui ainda pode ser utilizado, não precisa ser desprezada. Observando o prazo de validade após a abertura e guardando no refrigerador. Despreze os frascos de vacina multidose que ultrapassaram o prazo de validade após a abertura. Então passou o prazo de validade após a abertura, vou desprezar. Bem como os frascos com rótulo danificado. Você não vai confiar em frascos com rótulo danificado. Registre o número de doses desprezadas no formulário. Então você desprezou a dose, você tem que registrar. Até a dose desprezada, ela é registrada no formulário padronizado. Físico ou informatizado, vai depender da tua sala de vacina. Verifique e anote a temperatura do equipamento de refrigeração no mapa de controle de área da temperatura. Proceda à limpeza da caixa térmica deixando seca. Então você já vai sair deixando essa caixa térmica aqui limpinha. Certifique-se de que os equipamentos de refrigeração estão funcionando devidamente. Você vai sair da sala de vacina. Então verifica isso. E deixe a sala limpa em ordem assim como você encontrou. O que é o acolhimento e a triagem? Qual vai ser a diferença aqui? Acolhimento é você garantir um ambiente tranquilo. É você garantir um ambiente confortável. É você assegurar a privacidade. E você estabelecer a confiança do usuário, conversando com ele, com o responsável, sobre os benefícios das vacinas. Por que é importante esse acolhimento? Esse acolhimento é importante para a adesão da vacina. Porque existem muitos mitos ainda em relação à vacina. Então você proporcionar essa confiança, essa conversa, tanto para a pessoa que vai ser administrada, quanto para o responsável, quando for o caso. Então isso vai fazer com que melhore a adesão dessa pessoa à vacina. E isso é muito importante aí na erradicação de muitas doenças. A triagem é um procedimento de escolha, um processo de escolha, de seleção ou classificação a quais usuários são submetidos, a fim de determinar aqueles que possuem prioridade no atendimento. Então você vai triar. Quem vem primeiro? Qual é o atendimento prioritário? Então isso é triar. A triagem contribui para a organização do fluxo e otimização do tempo e dos recursos utilizados. Favorece na redução de aglomerações, que é o que mais nós queremos hoje em dia, nos serviços de saúde com possível melhoria da resolutividade do serviço e consequentemente na satisfação desse usuário. Essas aqui são as nossas referências. Continuamos aqui com as referências do Manual de Normas e Procedimentos para Imunização de 2014 e o Manual da Rede de Frios de 2017. Então nesse bloco vocês viram a importância de você entender a estrutura da sala de vacina, você entender o que tem que ser feito antes da jornada de trabalho, a sua responsabilidade como equipe, qual a diferença de acolhimento para a triagem e o que você deve fazer antes da administração do imunobiológico e o que você deve fazer na sua jornada de trabalho, no final da sua jornada de trabalho. Então são informações importantíssimas. Além de ser informação importante para a tua vida prática, são informações importantes porque cai-se em prova. Essa rotina antes de iniciar a jornada, no fim da jornada, cuidado com o imunobiológico, ela é fundamental para a prova. E a partir que nós formos avançando nos módulos, nos blocos, vocês vão observar o quê? Que nós vamos ver as contraindicações das vacinas, as falsas contraindicações e tem muito mais informações por aí. Então nesse momento nós vamos encerrar esse bloco e eu aguardo vocês no próximo bloco e nós vamos falar muito de imunidade. Imunidade ativa, imunidade passiva, isso cai? Não, despenca em provas. Então intervalo básico e eu aguardo você. Até breve!